Olá, aqui é o Victor Palangi e nesse vídeo vamos quebrar o mito de que funil de vendas precisa de e-mail, não precisa de e-mail, não precisa nem de site. Funil de vendas é a jornada que o cliente faz, então você pode fazer isso de forma gratuita tranquilamente, como algumas ideias que eu vou dar aqui. Bora lá! Bom, um exemplo é, você pode utilizar as redes sociais, Instagram, pode usar TikTok, Facebook, enfim, pode utilizar qualquer uma dessas para você estar chamando as pessoas a conhecer o seu trabalho, a você ganhar autoridade, ganhar reconhecimento por parte deles, isso já é parte do funil. É o momento que você aquece os leads frios, justamente para eles se tornarem leads quentes e você entrar com uma oferta e eles comprarem de você. Então, não adianta chegar no Instagram e falar assim, compra meu produto, compra meu produto, compra meu produto, você tem que criar posts legais, stories legais, reels legais, GTV, o que você quiser fazer ali, para você trazer essa audiência, gerar engajamento, mostrar seu valor e eles comprarem. Isso é um funil. Então, você pode colocar, por exemplo, criar conteúdo no Instagram, no link da bio você coloca o WhatsApp, a pessoa clica para ir para o WhatsApp, lá vocês conversam, você fecha negócio e fecha consultoria, o que for. Então, se for ver, é um funil. Instagram, WhatsApp, reunião, fechamento. Então, não deixa de ser um funil, porque você tem 10 mil seguidores. Desses 10 mil seguidores, mil pessoas clicam na sua bio. Dessas mil pessoas, 300 agenda reunião. Dessas 300 reuniões, você fecha 120. 120 negócios que você fechou por meio do seu Instagram. Foi um funil, tá bom? E a mesma coisa serve para as outras redes sociais. E a gente usou o WhatsApp, que também é grátis. A gente pode utilizar, por exemplo, o Google Meet, que também é gratuito. Você pode agendar uma reunião por lá. Então, você não precisa ter um site, você não precisa ter uma plataforma de e-mail marketing. Você pode fazer funil por telefone. Você pode fazer funil justamente por Telegram. Pode fazer funil por qualquer outra estratégia que você achar. Só que o objetivo tem que ser sempre o mesmo. Funil, ele não foge disso. É você ganhar a confiança da pessoa. Você chamar a pessoa para se envolver mais com você. E aí, a partir disso, você tem o fechamento. Então, é uma escadinha que a pessoa tem que seguir. Não tem como você chegar e a pessoa já oferecer. Compra o papel de 3 mil reais, sendo que ela nem te conhece. Ela precisa passar esse momento com você. Ver que você vale muito mais do que 3 mil reais. Que o tempo com você vale bem mais que isso. Aí, ela vai tirar algumas dúvidas contigo. E nesse processo, ela vai fechar com você. Então, é uma etapa longa até ou não. Às vezes, depende muito da pessoa. Mas que você vai conseguir trazer bastante gente para o seu negócio. Sem precisar investir. Outro exemplo. Você pode utilizar e-mail grátis. Então, vamos supor que você entrar na internet. E o seu público-alvo seja empresas. Você trabalha com desratização. Você mata rato nas empresas. Você pode entrar nas empresas da sua região pelo meio do Google. Pegar o telefone delas. Ligar. Agendando uma visita grátis. Agendando uma desratização básica gratuita. E aí, você vai lá. Você conhece a empresa. Você mostra o seu potencial. Mostra o seu valor. E aí, galera. Olha, eu tenho uma desratização completa. Fica por esse valor para vocês. Vamos fechar? Vamos. Então, é um funil também. Porque você vai ligar para mil empresas. Dessas mil empresas. Duzentas vão querer te conhecer. Dessas duzentas. Cinquenta vão fechar negócio com você. Só que aí, você vai ganhar a sua grana. Então, também não deixa de ser um funil. Tá bom? Você pode fazer isso por e-mail. Então, você entra lá. Você pega o e-mail dessas empresas. Você manda e-mail pelo seu Gmail mesmo. Olá, Samuel da empresa XYZ. Olá, Fernando da empresa HYJ. Olha, eu tenho esse serviço aqui. E eu estou disposto a fazer gratuitamente para vocês. Vocês moram aqui perto, na região. E eu estou disposto a ir aí para estar fazendo sem custo nenhum. Eu tenho esses clientes. Eu sou uma pessoa séria. Você pode me chamar no WhatsApp. Estou fazendo de graça porque eu quero realmente construir um relacionamento legal com vocês. E aí, desses e-mails, umas vinte pessoas respondem. Dessas vinte que respondem, dez aceitam comprar o seu pacote premium. Seu pacote que realmente é mais completo e tem um custo. Então, você usou o gratuito com uma isca para fechar um pago. E esse pago vai fazer você ter a lucratividade que você está buscando. Também é um funil de vendas grátis que você vai usar apenas o Gmail. Tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, só falar. Estou à disposição. Bora colocar em prática que dinheiro não é desculpa, não. Bora vender que a gente consegue ter bastante resultado. Até logo. Um próximo vídeo. Tchau, tchau.